Fala aí pessoal Beleza com vocês então vamos lá vou até largar a caneta que eu seguro tudo é Flávio bolsonaro é isso aí e vocês estão vendo na tela Netanyahu não é o que eu venho batendo na tecla aí com vocês aí vários dias e e muita gente aí mete pau em mim deixa dislike me xinga faz cacete a quatro Beleza será que a gente não tá num caso bem parecido caso do Netanyahu que que acontece o cara tá sendo acusado de suborno de não sei o que de corrupção de várias coisas aí vocês caem lá em cima de mim não o Netanyahu é um santo é um anjo é um Deus é esse aquilo eu falo não ele é só um político entendeu e eu não confio nele não e eu não tenho político de estimação seja Israel ou seja no Brasil são de onde for eu não tenho político de estimação por isso que eu sempre falei político para mim não passa de um empregado nosso que tem que fazer o que tem que ser feito tá então a gente eu venho batendo a tecla o Netanyahu ele esquerdo ou esquerdo ou não esquerdo não importa o que importa é que ele tá errado tá agindo de maneira errada e não vou nem falar de esquerda e direita hoje vamos falar de comportamento ele tá agindo como um bandido tá ele pedindo por exemplo aí o procurador geral para anular o caso dele ou então pelo menos para julgar o caso dele é depois das eleições que beleza né depois das eleições é fácil né tipo assim vou dizer com entre aspas um foro por exemplo elegeado ou mais ou menos alguma coisa do tipo eu sou primeiro-ministro né que sabe que pode deixar de ser primeiro-ministro né por causa disso é pode não não pode não conseguir ganhar ou pode perder a maioria porque os caras vão falar não não quero ficar do lado desse corrupto não não é isso aí no Brasil tá fazendo história essa bomba né história essa bomba aí do Flávio bolsonaro que não passa de exatamente a mesma porcaria do que tá acontecendo Netanyahu Flávio bolsonaro aí é dando vergonha para o Brasil aí eu não tenho político de estimação eu sou de mega direita gente vocês sabem disso eu já falei mil vezes vocês que ficam falando besteira vocês são um bando de escuta esquerdopata vagabundo entendeu vocês aí que ficam dando de like e vocês ficam xingando e comentando coisa errada vocês são esquerdopata vagabundo e não se tocaram ainda vocês estão nessa modinha de bolsonaro para mim não tem modinha de ninguém tá se tem um político que eu respeito o mundo é só o Trump e mesmo assim de olho nele também apesar que não tem nada a ver com os Estados Unidos eu tenho a ver com o Brasil e com Israel esse canal aqui ele é em defesa de Israel mas também do Brasil porque porra eu sou brasileiro em primeiro lugar então eu tenho dois países para defender aqui nesse nesse canal aqui e se eu tiver que transformar esse realidade real esse barra Brasil eu vou transformar entendeu para alertar todo mundo para mostrar todo mundo que que é político e política tudo tem tendência de ser safado tá o Flávio bolsonaro tá mostrando ser tão safado quanto Netanyahu eu tô pegando o Netanyahu aqui porque eu posso usar esse exemplo que todo dia eu tô dando porrada nele aqui e mostrando para vocês o cara tá tá fugindo o cara tá atacando o procurador-geral o cara tá atacando a justiça o Netanyahu tá atacando a justiça entendeu E aí vai o Flávio bolsonaro fazendo essas podridões aí fugindo o tal do Queiroz fugiu quatro vezes aí foi 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 chamado e quatro vezes ele não compareceu o Flávio bolsonaro foi chamado não compareceu a família do Queiroz foi chamada não compareceu aí vem Flávio e faz esse papelão de pedir aí no STF aí socorrinho porque ele tem aí porque ele agora tem lá o foro privilegiado né Flávio safado agora tu provou que deve agora o pior tu tá querendo arrastar teu pai que provavelmente não tem nada a ver com a parada o bolsonaro acredito nele mas também não tenho ele como político de estimação entendeu mas só que você tá querendo você já se queimou filho você já já era agora você tá querendo queimar o bolsonaro pai entendeu presidente coisa feia cara coisa feia coisa feia beleza coisa feia mesmo tá se comportando igual o Netanyahu é a comparação que eu faço eu falo medo Paulo Bolsonaro no desculpa não detalhar todo dia todo dia para o Marcelo você esquerda porra lá tomar no entendeu onde vocês quiserem esquerda são vocês seus doentes tá porque o que o que o que o Flávio fez a que o Flávio fez a coisa de petista e agora e aí não se trata nem direita nem esquerda se trata de mau caráter ele tá sendo tomado mau caráter quanto qualquer petista entendeu e não contem comigo para defender Flávio Bolsonaro nem para defender Netanyahu nem para defender ninguém e nem para defender o próprio bolsonaro e nem para defender o próximo próximo primeiro-ministro de Israel seja ele Netanyahu qualquer um político é político não basta de um bando de porco é o que eu falo para vocês aqui por isso é tudo safado o político é uma raça de bandido seja aqui seja no Israel seja no Brasil seja na China seja onde for por isso com a raça de desgraçado e se eles são empregados do país eles são empregados do Brasil eles são empregados de Israel são empregados meio de vocês se vocês acham que eles são ídolos do rock entendeu que eu ia falar e é isso aí vocês dança vocês tá só que eles não são nada disso eles são políticos empregados do governo que são obrigados a fazer o que tem que ser feito nada mais que isso mas não é ficar fazendo safadeza não é ficar fugindo não é pedindo anulação que nem tá aí Marco Aurélio indica que pode negar pedido de anulação provas feito por bolsonaro pelo Flávio Bolsonaro tomara eu odeio esse Marco Aurélio que ele vá para o cacete que ela que ele morra tá só que nesse caso ele tá certo ele tem que negar mesmo e outra o procurador geral aqui a mesma coisa rejeita o pedido ele rejeitou o pedido primeiro-ministro para não decidir sobre sobre as acusações das eleições não tipo assim Netanyahu a gente vai decidir eu vou decidir sobre você antes das eleições não é depois não é depois que você virar primeiro-ministro de novo ou continuar primeiro-ministro entendeu é assim que tem que ser bom então a gente não tem a política de estimação eu venho avisando isso aqui é um monte de tempo se você vier me xingar dane-se você vai para o cacete se você quiser dar dislike me enfia o dislike no rabo entendeu que não faz diferença para mim é para ninguém faz diferença para você se eu trouxe aqui mora no Brasil que não acorda para verdade a gente vai querer o que é um outro PT é um outro PT que vocês querem porque o Flávio já mostrou ser um petista ah mas ele é de direita tudo bem petista de direita um safado um bandido tá só porque senão porque ele que por aqui que ele precisaria correr para que que ele precisaria fugir não bastaria ele ir lá e conversar ou então ele ele mostrar a conta bancária dele abrir as paradas todas se ele não deve que não deve não teme se o Netanyahu não deve que não deve não teme é a comparação que eu posso fazer para vocês tá gente então é deixa o like compartilha se se inscreve segura e segura que eu não acabou ainda tá mas só para ele vai deixar lembrar vocês se você é brasileiro honesto deixa o like você é um petista bandido esquerdopata doente deixa dislike aí eu vou saber quanto que tem de cada um no canal não tem problema entendeu se quiser me xingar xinga xinga pode chegar à vontade eu vou deixar o comigo o xingamento de vocês aí embaixo fiquem à vontade eu não vou apagar não vamos lá vamos lá eu quero ver quem realmente defende o Brasil defender bandido eu defendo Israel e eu tô aqui defendendo os dois países de uma vez só seus merda seus esquerdopata de bosta entendeu a esquerda não sai de vocês é o que eu venho falando aqui todo dia a esquerda não sai de vocês a esquerda saiu do Brasil mas a esquerda não sai de vocês agora cuidado que acho que a esquerda pode esquecer de novo aí com Flávio e eu espero que eu não atinja o bolsonaro mas se tiver que a gente meter pau no bolsonaro a gente vai meter até a gente conseguir colocar alguém que realmente seja verdadeiro nessa história entendeu até agora o bolsonaro tá limpo mas ele pode ser arrastado por limbo por causa do Flávio tá mesmo que ele não tenha nada a ver com a história ele pode acabar pagando o pato pelo menos sujando um pouco o nome dele aí entendeu e que também se investigue o próprio bolsonaro se for o caso não tem problema e eu acho que porra se ele não deve nada ele vai ser o primeiro a falar não devo nada tá aqui ó entendeu e assim que age ele já agiu assim uma vez só vocês voltarem entendeu pelo preço mesmo caso tá então de boa gente e sem político de estimação é o que eu falo sempre é o que eu vou falar sempre ele pode ser de direito de esquerda petista ou tem de vista ou qualquer lixo que seja político sem político de estimação nenhum nenhum nem aqui em Israel e nem no Brasil eu não tenho essa porcaria aí aí e para finalizar agora em 10 segundos e deixar vocês pensando um pouco sobre essa história do Flávio né a gente vê quem tá apoiando o Flávio olha aí olha na tela aí olha aí na tela Renan Calheiros vai conversar em defesa de Flávio Bolsonaro vou até encerrar o vídeo por aqui valeu